Ei, 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 tem alguém aí? Ah, não sei porque eu insisto em dar entrevistas ainda, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou a Mona, eu sou especialista e estudiosa de dates virtuais, por isso a convite da Monique e do Henrique, hoje eu vou participar dessa tal quarentena criativa. Afinal, não é porque estamos isolados que os dates têm que parar. Por isso, eu e o Henrique hoje vamos fazer o Bar de Quarentena, com dicas sobre esses tais dates virtuais. Timona, boa noite galera, eu sou o Henrique, seu amigo mais rico, e vou representar o Henrique hoje, afinal, ele está se arrumando para um date, um date virtual, nessa nossa quarentena criativa. Então vamos para a minha primeira dica, marque um encontro com o seu date ou com a sua date, isso mesmo, um encontro com o direito a jantar, a preparar tudo em casa, a se arrumar, e juntos deixe esse date rolar. Por falar em date virtual, a minha dica de date virtual é o famoso Tinder. Tinder, o Tinder é a melhor plataforma para você conhecer alguém, tanto pessoalmente, quanto virtualmente. Em tempos de quarentena, os encontros são via vídeo, então preste atenção, você realmente confia nesse date que você está se encontrando? Afinal, vídeos podem ser perigosos. Outra coisa que a gente gosta bastante de usar para paquerar na web é o famoso Instagram. O Instagram é a melhor ferramenta para você paquerar, afinal de contas, você está dando tudo o que você quer, mas é um pouco daquele seu crush. A dica agora é, o date é consigo mesmo. Isso mesmo, é um date para você se enamorar, curtir sozinho ou sozinha e se conhecer cada vez mais. Aproveite esse tempo de isolamento para se apaixonar por você. Além do Instagram, a gente também tem alguns sites adultos que a gente pode entrar e conhecer o nosso par ideal e disso fazer um date. E já que eu falei sobre dates consigo mesmo, a dica agora é uma cineasta que eu gosto muito. Ela se chama Erika Lust e produz filmes adultos e de alta qualidade. E por cobrar pelos seus vídeos, ela proporciona um ambiente mais justo para os seus atores e também mais seguro do ponto de vista psicológico. Então, fica a dica. E é claro também que a gente também utiliza bastante as webcams. Webcams, tanto no WhatsApp, no Instagram ou até mesmo no Skype, para você fazer aquele gostoso date virtual, adulto, interessante. A dica agora é, estale o plugin no seu Google Chrome do Netflix Party e assista tudo o que você quiser ao mesmo tempo com o seu date. E aí fica um de cada casa assistindo aquela série ou aquele filme predileto. A minha dica é literalmente essa. Nessa quarentena, use a imaginação de vocês e viva ela prazerosamente. Espero que tenham gostado das dicas desses dates virtuais. Não se esqueçam, eu sou a Mona, a guru dos dates. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Agradeço essa oportunidade ao Henrique e à Monique por participar dessa quarentena criativa. e bom isolamento para vocês.